Gente, e aí como é que vocês estão? Voltei de look novo. Tô aqui na farmácia com as crianças. Eles vêm pegar um suquinho aqui, eu vim pegar umas verduras. Vou pegar minha cesta, porque eu esqueci minha cesta. Aí não dá pra ficar pagando, pagando sacola, só. Vou pegar minha cestinha. Que aí eles colocam as minhas coisas aqui dentro da minha cestinha. Aqui já mostrei pra vocês, né? Tem a parte da promoção. Eu gosto da parte da promoção, ó. Com o perinho da salada, metade do preço. Aí tem umas bolachinhas. Tem um chocolatinho, ó. 30% de desconto. Tá bom ou não tá? Tá ótimo. Desconto a gente gosta. Vamos pegar um desses, para as crianças? Vamos pegar um desses. Bora. Preciso pegar algumas coisinhas aqui. Vou levar vocês comigo. O Zizé deve estar escolhendo o suquinho deles. Preciso pegar um detergente. E aí, gente. Já comprou? Não. Lá não tem suco. Suco? Só tem de garrafa gigante. Não, deve ter. Pequenininha. Ah, gente. Levei o Zizé aqui ontem. Uma clínica. E peguei... Aqui, ó. Os pequenininhos estão aqui. Mas só tem café. Vamos indo, vamos indo. E talvez a gente ache. Pega uma caixa de café para a mamãe aí, filha. Esse que está escrito é o número 1. 1, alguma coisa? Espera. Quer levar o carrinho? Cuidado, vai. Vamos ver onde está a garrafa pequena. Só que não tem? A mamãe precisa pegar esse aqui também, ó. Só vem de 2. Ser bom é esse, mãe? Sei, filho. Zá, que não soube. Eu acho que é da mamãe. Mamãe está filmando bom? Vamos ver, gente. Vamos pegar tixo. Vamos pegar papel higiênico. Vou pegar doce. Nossa, estamos jogando. Eu acho que não tem. Ah, eu preciso pegar sabonete lá, hein? Sabonete. Zá, que é? Zá, que é? Zá, que não fica mexendo nas coisas, não. Vem aqui com a mamãe. Vem aqui. Eu estou olhando. Vem aqui, vem. Ai, achei um pouquinho da farmácia aqui no Jacó, né? Vamos procurar, filha. Vou achar sabonete. Aqui, mãe, achou o sabão. Deixa eu comprar essas coisas de higiene básica hoje. Bora pegar as verduras. Vem, para nós procurar o suco. Vem, Zá. Bora. Bora, bora, bora. Bora para pegar sorvete. Que sorvete, menina? Tá doido? Oi, gente. Só vai ter gelado assim, hein? Ah, não. Olha lá na frente. Vai lá, escolha lá. Olha 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 lá. Vamos achar. Não deu um outro suco que eu gosto. Esse daqui, ó. De verdura. Danone tem em casa. Manteiga tem. Então, eu vou pegar. Então, isso aqui, ó. Aqui tá sendo bom pra mim, tá, gente? Mas não é sempre que eu compro, não. O pessoal tá falando que eu emagreci. Emagreci sim, gente. Mas não foi muita coisa, não, tá? Leite. Vamos ver o que eu vou pegar mais, ó. Tem muita comida na farmácia, gente, ó. E também tem muita promoção, ó. Dá uma olhada. De 108 por 76, ó. Esse aqui é tofu. Tofu. Já pegou? Pegaram igual? Vocês não acabaram de beber isso aí lá em casa? Eu não bebi. Você não bebeu? É mesmo. Mas a Laís acabou de beber. Vai pegar de novo, meu amor? Não vai sementar no ovo? Eu não bebi, então. Eu peguei pra mim. Tá bom. A mamãe vai pegar aqui, ó. Batata. Vamos pegar duas batatas. Batata. Cenoura. Cebola. O que mais? Grinjela. Eu tenho lá na geladeira. Acho que eu vou fazer. Batata, cenoura. Repolho eu tenho. A Laís queria mexerica. A Laís é mexerica aqui, ó. Você quer o quê? Acerola? Não. Você quer o quê? Maçã? Esse é gostoso. Você quer esse ou esse? Qual que você quer? Ó, e tem esse aqui de uva também, ó. Esse. Acerola? Eu nunca tomei. Então, vamos começar, né? O Zaque também não quer. Batatinha frita. É. Um, dois, três. Vai! Bom. Vai. Mãe, eu acho que tem que ter um gostoso aqui. Aqui, Laís. Você falou que queria. Leva um. Laís falou, a gente não vai no mercado, mãe. Eu falei, não. Ai, mãe. Olha. Ah, não. Olha. O espinoff tá barato. Olha, Laís, o que você gosta aqui? Hum. A espinoff. A Laís ama o espinoff. Olha, gente. Óleo de gomã. Tô gostando de fazer comida com esse aqui agora, hein? Não tô usando esse óleo. Ele é mais caro, mas ele é mais saudável, né? Então, tô deixando de usar esse aí. Só pra fritura mesmo, mas pra cebola, essas coisas. Tô usando esse aí. Bora. Eu acho que eu já peguei tudo aqui. Vamos ver quanto que vai dar esse aqui, gente. Aí, papel higiênico, tichos, lenços. Gente, olha. Deu 5 mil e quanto? 5 mil. Eu carreguei o cartão. Eu coloquei 10 mil, né? Porque no meio da semana, às vezes, eu volto aí, né? A compra deu 5 mil e 92 ienes. Aí, o que eu peguei? Esse chocolatinho aqui pras crianças. Chá. Chá de maçã, chá de limão, suco, leite, espinafre, cebola, batata, pão, mexerica, cenoura, eu falei, né? Iorgute, detergente, sabonete, café, pasta de dente. Água. A mamãe abre. Já estão comendo ali, ó. Comprei lenço, né? De papel. Papel higiênico, papel toalha. 5 mil. Caro ou barato? Caro, né, gente? Mas não tem jeito. As coisas aqui estão subindo demais. O pessoal acha que quando eu falo assim, é que eu estou reclamando. Não é que eu estou reclamando, gente. Eu estou falando que é a realidade, né? Porque, às vezes, parece que eu não falo nada. Aí, as pessoas falam, ah, mas a vida no Japão não é tão fácil assim como a Vanessa fala. E não sei o que, e não sei o que lá. Então, gente, eu estou falando. As coisas estão caras, mas não tem o que fazer, né? Comer, todo mundo precisa comer, né? A gente precisa se alimentar, precisa... Ainda mais quando a gente tem dois filhos, precisa das frutas, precisa das verduras, né? E é isso. Agora a gente vai dar uma passadinha ali na feirinha agora. Depois a Laís vai na Escola Brasileira. Hoje tem Escola Brasileira. E eu vou passar no Daiso depois, que eu vou comprar os negocinhos mais ainda pra festinha da Laís. É. Vou comprar umas coisinhas pra festinha da Laís. Vai ser no próximo final de semana, né? É isso, gente. A Laís vai fazer oito anos, né? E a gente tá feliz, porque a menina não tá crescendo. A gente tá indo no médico, tentando descobrir o que a gente pode ajudar ela, né, Laís? Vai ir. Nunca mais tá indo aquele médico. Quer ver o que fizeram comigo? Mostra. Ai, nem tem nada mais aí, Laís. Deixa eu ver. Mas tá doendo. É, é, que tirou sangue, né? Ela falou que doeu quando puseram o elástico. Mas vai ver se tem algum déficit no sangue. Ver se tá faltando alguma vitamina. O elástico aqui doeu mais. É, então. Mas é porque você ficou se mexendo. Ela tem um trauma ali daquilice e tal. Mas é porque a gente ficou muito internada ali, né, gente? Quando ela era pequena. Com problemas na garganta. Até tirar as amígdalas, né? Mas depois que tirou, ela melhorou bastante. Bastante, bastante mesmo. Hoje em dia já é difícil dela ficar doente. Né? Graças a Deus. Que o problema foi descoberto. Foi sanado. Então, então essa daí é mais uma... Don Quijote tem da isso. Don Quijote. Então é mais uma etapa aí que a gente tá passando agora. Que também vai ser resolvido, né? Tem gente de vídeos antigos ainda. Quando ela tinha lá seus três aninhos, acho. Nem lembro. Dois, três aninhos. Quando ela precisou usar a botinha ortopédica. Tem ajudado mamães aí que tá perguntando. Fazendo pergunta ainda no dia de hoje, gente. Ela já tá com oito anos. Então é tudo uma história que a gente tem pra contar, né? E que às vezes a gente pode ajudar outras famílias aí. Que estão passando pelo mesmo problema, tá? Gente, a Laís é muito inteligente. Ela faz continha. Ela escreve. Ela lê. Igual eu falei pra vocês. Mas tem algumas coisas que ela tem dificuldade, né? E eu como mãe, eu sei quais são as dificuldades que ela tem. Então eu tô tentando ajudar. Então não critiquem. Não fica falando besteira aí. Por favor, tá? Porque isso me machuca também, né? Isso me machuca demais. Oi, filha. Uma vez uma é igual a um. Uma vez dois é igual a dois. Uma vez três é igual a três. E uma vez quatro é igual a quatro. Uma vez cinco é igual a cinco. Uma vez seis é igual a seis. Uma vez seis é igual a sete. Uma vez oito é igual a oito. Uma vez nove é igual a nove. E uma vez dez? É dez. Eu vi. Eu vi o cachecol dela. Gente, já estamos aqui na feirinha. Mas não vou poder falar com vocês. Porque tá tendo som. Estão tendo show ao vivo ali. Ela disse que é bom a gente vir averiguar, tá? Não, pô. Nesses lugares públicos não é bom deixar a criança vir sozinha, não. Ih, gente, tá vazio a feirinha, hein? A feirinha dos japonês, ó. Tá vaziozão. A nossa tava bombando. Gente, essa pessoa acha que é adulta. Onde você vai sozinho, rapaz? Onde você vai sozinho, rapaz? Eu vou olhar a loja. Vai esperar, gente, que a gente vai junto com você. Lavou a mão, Luiz? A gente já acabou. Espera a nós. A feirinha japonês tem bastante coisa pra eles fazerem, né? Não, mas ela faz amigurumi. Olha a bolsinha dela que bonitinha. Não sei se eu posso filmar, gente. Não põe a mão, tá? Só olha aqui dentro. Faz um negócio com óculos, ó. Gente, tá cheio de caminhão, ó. Segura a água. Nossa, hoje tá frio, hein? Hoje... Hoje tá frio, vamos ver o que o sol tá lá. O criançado tá jogando pedra lá no rio. Jogando pedra. Vai nadar, mãe? Gente, deixa eu usar aqui em casa. Veio aí a Laís aqui, ó. Na loja de tênis. A gente vai dar uma olhada ali e depois a Laís vai pra escola brasileira, né, Laís? Hã? Vem? Vamos lá dar uma olhada. Ai, a gente gosta bastante de fumar. É caralho. Tem que ver, ó, assim. E aí, a gente gosta bastante de fumar. E aí, ó. 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 Olha pra frente Olha pra frente Tchau, boa aula, tá? Tchau, mamãe Obedece a professora, hein? Gente, deixei a Laísinha aqui na escola Tava conversando com a moça ali agora A Teru, né? Ela é uma brasileira responsável aqui Ela tava falando que se eu quiser expor Tem uma loja também que dá pra expor Da prefeitura Pra você ver, gente, brasileiro é uma benção, né? Enfim Vou dar uma espiada na Laís ali estudando Gente, deixei a meninona lá Tá estudando Não deu pra filmar O vidro tá muito sujo O vidro tá muito sujo, choveu bastante Não deu pra curar a câmera lá Mas comprei um tênis pra mim Comprei um tênis Comprei umas meias Quando cheguei em casa eu mostro pra vocês Então, gente, saindo aqui da escola Ela falou que tem um shopping Que tem aqui perto Que abriu parceria com a prefeitura Pra... Pra as pessoas que fazem as coisas em casa Tipo artesão, né? E quer expor suas coisas Diz que vai abrir um espaço nesse shopping Vamos lá dar uma olhada Vou mostrar pra vocês Vamos ver se tem alguma coisa lá E aí esse shopping vai aceitar As pessoas pra... Pra expor lá As suas coisas pra vender É aqui do lado Vou aproveitar e vou lá dar uma olhada Gente, chegamos aqui, ó Reformou tudinho Pintou de cinza A cor bonita, hein? Ficou, hein? Reformaram tudinho, gente Ficou top, hein? Gente, eu tava com esse tênis preto aqui, ó Eu tava com esse tênis preto aqui Só que eu já tava querendo faz tempo Um tênis todo branquinho assim, ó Eu já coloquei ele agora Ó, eu queria já faz tempo Eu já tava querendo faz tempo Com todo branquinho assim Essas daqui foram as meias, ó Que eu comprei lá É isso Bora lá Dá uma volta nesse shopping Hoje eu tô sozinha Nós já entramos Que bacana Ficou chique, hein? Um long cycle Pra fazer reciclagem, ó De roupa, gente, ó Olha só que legal Olha, gente Tem uma livraria aqui, ó Olha só Livraria aberta Dá uma olhada Que bacana Será que é aqui, ó Esse espaço aí Que eles vão deixar Pra o pessoal montar Isso foi? Não é? Tem roupa, tem de tudo Gente, eu vou esperar a Laís E aí, enquanto isso Eu vou entrar aqui, ó Nessa loja Ela chama Kitamura Ela imprime foto Vou imprimir umas fotos Bora lá Não sei se eu vou conseguir Filmar lá dentro pra vocês Mas depois eu mostro As fotos que eu vou imprimir Já escolhi as fotos aqui Nossa, eu esqueci meu cartão aqui, ó Tá bem que eu vi Olha lá, o homem já tá me chamando pra pagar Aqui vem de câmera Uma loja, gente Pra vender as coisas Pra fora de câmera Pra limpeza de câmera Gente, já passou um tempão Esse negócio de escolher foto demora Mas enfim, ó Escolhi Quer ver quantas fotos? Cento e poucas Cento e poucas fotos Número L Eu escolhi cento e quantas fotos Eu pedi duas vezes, gente Eu pedi duas vezes pra imprimir Olha, tá quentinho ainda, ó Dá uma olhada Boa de foto O papai que falou Eu não moro aqui nessa casa não Tem foto minha Só tem foto dela aí, gente Olha Mas aí agora eu imprimi umas fotos dele Até quando eu pulei de paraquedas, ó A memória do celular tá muito cheia, gente Olha aqui Aí a gente postou nas redes sociais Tem as fotos aí Só que lá em casa, né Não tem foto Eu quero deixar guardado, ó Tem a data aqui, ó Que legal Né? As da Laís não tem data Aí o homem falou, né Tem umas que iam sair com data Só tem umas que não, ó Não consegui recortar Mas você esquece aqui Foi numa quarta-feira Que bacana, gente Vou imprimir bastante foto agora E tem mais pra imprimir, gente Aí todo mês eu vou dar uma imprimida Pra dar uma limpada no meu celular Olha aqui o Zaque quando eu era bebê, ó Olha aqui o aniversário do Zaque de quatro anos Né? Esse aqui foi em 2020 Lá na porta da clínica Laís estudando Aqui, ó Foi em 2023 Aqui a gente foi na Legolandia Então eu quero deixar essas recordações pra eles Aqui, ó Vanessa Produzida Olha aqui, ó Em 2023 Muito doida Ah, não Essa aqui foi editada, né, gente? Ó Em 2020 Foi tirada lá Laís Enfim, gente Quando eu montar o álbum Eu mostro pra vocês, ó Laís Fazendo bem todinho pra escola Olha aqui, ó 2022 Então eu imprimi bastante foto Olha aí pra vocês o valor Pessoal que às vezes fica interessado, ó Foi R$ 5.220, gente E aí, achou caro? Achou barato? Cento e poucas fotos Ó Bolão Passando televisão ali O biscoito Eu vou abrir a porta Sete e oito Qual o país que você aprendeu? Oceânia América Ásia Brasil Angola Teve editado hoje? Parece que eu ouvi lá A professora falando editado Ó, gente Essa casa já tá enfeitada pro Natal, ó Olha Tem até um bonequinho de neve esse ano, Laís O japonês não enfeita, não Esse daqui acho que não é japonês, não Mamãe, olha Tem um monte de papai Não é um, dois, três, não É? Porque é difícil passar esse negócio aí, ó Como eles penduraram lá em cima? Não é? Colocaram ganchinho e penduraram Olha Eles jogaram Até acertar? Não sei não Acho que não, né, Laís Uma escada Escada De batata aqui, ó Com ovo Que eles adoram Fiz aqui o feijão Feijãozinho com bacon Que eles também adoram O Zaque, né, Laís Não gosta muito, não, ó Feijãozinho gostoso Com bacon Que o Zaque adora E fiz aqui, gente Ela tá no meio Cheia de verdura Aqui, ó A Vaque gosta A Laís não gosta muito, não Eu vou tentar separar aqui Um pouquinho pra ela Consorvido Olha que delícia, gente A Laís não gosta Assim, colorido O Zaque já ama Colorido E arrozinho Já comecei a servir o Zaque Vem, Zaque Pegar o tanto Que você quer Tá bom Esse tanto de arroz Ou você quer mais? Tá bom Você não é acostumado Me ver de óculos Ó, sem óculos Acho que com óculos Dá uma aumentada No meu olho, né, Laís? Dá? Por isso vocês conseguem Ver meu olho, gente Senão acho que vocês Nem iam conseguir me ver, não Vocês iam me ver assim, ó Tá sujo Meu óculos, hein Por isso vocês conseguem Ver meu olho aberto, gente Senão, ó Vocês iam me enxergar assim Será que tem diferença? Eu que não tô enxergando direito Ó, tão tomando café Ontem não deu pra finalizar Mas o junto é feio, né? Uhum O junto é feio Vamos esperar a mamãe falar O que você quer falar? Eu Eu fiz Passou danone no pão Que já tinha geleia de morango De Danone com geleia É Eu misturei Eu fiz um pão Maravilhoso De Nutella Geleia Danone Pasta de amendoim Jesus, Ana Coitada da tua barriga Toma o café Que a gente já vai sair, ó Sete e meia, gente Hoje eu não vou trabalhar Tô de folga Injusta também A empresa deu folga Eu vou aproveitar pra Dar um jeito nessa casa Que tem roupa pra todo lado Arrumar esse quarto aqui Colocar a mesa aqui no lugar Comprei esse aqui ontem Pra gente fazer Olha Vou conseguir aproveitar Depois, gente, ó Pra fazer os Enfeites da mesa Da Laís, sabe? Da festa de aniversário Aí vai colocar o bolo Aqui em cima E aqui, ó Isso aqui também é da geladeira, ó Eu vou conseguir colocar Os docinhos aqui em cima, ó Aí eu vou enfeitar Aqui na frente Com os desenhos Que o papai tá imprimindo Pra mim E aí eu vou conseguir aproveitar Olha Que legal Fica essa dica, tá? Comprei lá no Daís Só que não é raconha É 3 dólares Mas vou conseguir aproveitar depois Isso que é o mais importante, gente A gente conseguir reaproveitar as coisas Não só comprar pra festa Porque depois vai virar lixo Né? Mas a gente consegue reaproveitar Depois pra colocar as verduras As coisas dentro da geladeira Fica essa dica aí Galera, ontem eu não consegui Finalizar o vídeo pra vocês Porque a gente jantou Chegou tarde Até organizar tudo Que vocês viram aqui Nem tá organizado ainda Não consegui colocar as coisas em ordem Mas, né? Hoje é sexta-feira Vou ver se eu consigo Colocar tudo isso aqui em ordem E ajeitar as coisas Pra festa da Laís E hoje ainda tem um médico Enfim Continua acompanhando Enfim Continua acompanhando aí Os próximos vídeos Que vocês vão ver O que eu vou fazer ainda hoje Vou levar as crianças na escola Vou deixando esse vídeo por aqui Deixa o like aí pra nós Se inscreve aqui embaixo E todos os preparativos Da festa da Laís Olha, olha a mãe Mãe, a Laís Estou na minha cara E tchau Mãe, a Laís Mãe, a Laís